A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia Metade o custodinho a deusa maia, metade o grande rabo de baleia A novidade era um acima do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual Ah, de um lado esse carnaval, outro a fome total E a novidade que seria um sonho, um milagre risonho da sereia Virava um pesadelo tão medonho, ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra, entre o feliz poeta e o esfomeado Estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho pra cada lado Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual Ah, de um lado esse carnaval, outro a fome total Oh, 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 yeah Oh, 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 haha Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Ooh, 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 ooh